A Nailson Produções Minha felicidade é ela, ela é o meu amor Me conquistou, me dominou, me fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo, tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó A Nailson Produções Minha felicidade é de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz sem mais ninguém E quando eu fico só Sem meu xodó Eu sou do se ela não vem Eu fico preocupado, eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Tudo que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou, me fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo, tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade afastar Eu rico pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que adianta o meu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Trabalhar longe de você Trabalhar longe de você Quando a saudade afastar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que adianta o meu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra viver, eu me sozinho Vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra viver, eu me sozinho Vou tomar sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu me sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra viver, eu me sozinho Se for pra viver, eu me sozinho Vou tomar sorrir Onde anda, meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Ei, Dudu Será que nunca me amou? Também se lembrou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou me tendo tudo de ver Tão longe de você As lembranças me matragão Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração Meu coração Vou te chamar Volta, meu amor Vem a dança dos teus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Se lida tem você, meu desejo Dentro do batidão O som dos paredões A saudade, a som e pão Me aperta o coração As horas quase não passam As horas quase não passam Vou me tendo tudo de ver Tão longe de você As lembranças me matragão Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração Vou te chamar Volta, meu amor Volta, meu amor Vem a dança dos teus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Se lida tem você, meu desejo Vem a dança dos teus beijos Vem a dança dos teus beijos Que demore por você Eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanto tempo O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo parar De conversar O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo parar Te conversar O que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo parar De conversar O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério Anailson Produções De Paragominas para o Pará Anailson Produções Nada é de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais bem E quando eu fico só, sem o meu jadó Eu sou do Ciela, não vem Eu fico preocupado, eu bebo só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Porque a minha tragia, pesta barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu jadó Nada é de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais bem E quando eu fico só, sem o meu jadó Eu sou do Ciela, não vem Eu fico preocupado, eu bebo só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Tudo que a minha tragia, pesta barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu jadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu jadó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu jantar Ana Ilson produz só isso Ana Ilson produz só isso De Paragominas para o Pará A lua com certeza está de conta As noites de um ano que vivi sem você Tendo traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de conta As noites de um ano que vivi sem você Tendo traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, a lua, a lua Ana Ilson produz só isso De Paragominas para o Pará A lua com certeza está de conta As noites de um ano que vivi sem você Tendo traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de conta As noites de um ano que vivi sem você Tendo traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Ana Ilson produz só isso De Paragominas para o Pará Ei, dessa é pra galera que gosta de carro e moto Eu não sou carro, não sou moto Mas eu sou movida alvo Eu tenho grana, tenho fama E meu pígado é de aço Eu não sou carro, não sou moto Mas eu sou movida alvo Eu tenho fama, tenho grana E meu pígado é de aço Tenho coleção de namorada Não ando me preocupando com nada Eu sou o rei 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 O rei Da mulherada Filmano tudo Eu não sou carro, não sou moto Mas eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Tenho grana e meu fígado é de aço Eu tenho carro, não sou moto, mas eu sou bom Vidalgo Eu tenho fama, tenho grana e meu fígado é de aço Tenho coleção de namorada, não ando me preocupando com nada Eu sou o rei, o rei da mulherada Os coraços, corações conectados apesar da distância No ritmo do reggae encontramos nossas esperanças pelo nosso No ritmo do reggae encontramos nossa esperança Essas almas estão separadas por milhas de mar Mas nossos sonhos se encontram no mesmo lugar A noite olho pras estrelas pensando em você Imagina que estamos juntos sob o mesmo céu Mesmo longe meu, as estrelas pensando em você Imagina que estamos juntos sob o mesmo céu Os coraços, corações conectados apesar da distância No ritmo do reggae encontramos nossas esperanças pelo nosso No ritmo do reggae encontramos nossa esperança Cada carta que escrevo é um pedaço do meu coração Viajando pelas estradas no tempo em direção à sua mão Nossas vozes se encontram nas ondas do telefone E mesmo distante, nosso amor nunca se consome A distância pode ser um teste, mas nosso amor é forte Como as larizes de uma árvore profundamente no suporte Enquanto esperamos pelo dia em que estaremos juntos Nosso amor cresce mais forte, não importa o que o futuro traga Nos coraços, o futuro traga Mesmo longe meu, as estrelas pensando em você Quero compreender o qual motivo tudo se desfez Nossa história completa agora só traz sofrimento Estou vazio, existindo dentro de mim Tudo parece errado, recuso aceitar o fim Se há amor entre nós dois, não me abandone a deriva Não me deixe sozinho na desolação que me envolve Veja um amor verdadeiro, não se desmancha tão facilmente Merece uma reflexão, um pensamento mais profundo E os sonhos que compartilhamos agora espalhados ao vento Vidas separadas, como lidar com isso? Se há amor entre nós dois, não me deixe não flagrar Meus olhos, seu sorriso, eram meu refúgio A luz brilhante ao amanhecer Agora tão distante, não sou mais quem fui Não tenho mais forças para seguir Não me deixe a deriva, não me deixe de ir Não me deixe naufragar, não me deixe sozinho Neste deserto de solidão Seus olhos, seu sorriso, eram meu refúgio